Fala galerinha, beleza? Eu sou o Fabrício Piccoli e estou aqui começando mais um vídeo para o meu canal Curtindo Farmácia Galerinha, hoje o assunto que eu venho falar, às vezes é muita dúvida de muitas mulheres que vão fazer esse teste E por vergonha, na hora que compram ele na farmácia, por vergonha de pedir informação Já vão lá, compram rapidinho, saem, nem perguntam, esperam entender a informação que vem na caixa, na bula e dá tudo certo Muitas vezes não dá, no teste de gravidez pode acontecer isso, certo? Então muitas vezes a dúvida dela é qual horário fazer, qual horário mais certo fazer E porque quando elas compram elas querem fazer meio que imediato para saber já o resultado Só que aí elas pegam e leem na caixinha que pode ser feito a qualquer horário Às vezes muita caixinha vem escrito que pode ser feito a qualquer horário E fazem, dão um resultado e depois é outro Então gente, mesmo que na caixinha fale isso, eu aconselho a fazer o que? Você fazer na primeira urina de manhã Pela manhã, na primeira urina, em jejum, tudo certinho Faz o xixinho na medidinha, espera os minutinhos certinho, dá certo Minha filha foi assim, muita gente que eu conheço que eu indico fazer assim, dá certo Entendeu? Então faça isso Na primeira urina da manhã você faça o exame, como se você fosse fazer no laboratório O que dá certinho é batata Mesmo que você esteja ansioso para fazer, eu quero fazer errar agora porque eu quero saber Segura um pouco a ansiedade, eu sei que é difícil, mas segura um pouco a ansiedade Espere até o outro dia amanhecer e faça que daí você vai ter o resultado e não vai precisar gastar novamente Certo gente? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Valeu, muito obrigado, até mais!